Fala aí seus loucos, tudo beleza? Meu nome é Daniel Marvel e hoje eu tô aqui no frio do Rio Grande do Sul para falar sobre o filtro ND quadrado da KF Concept. Quando a gente pensa em filtro ND quadrado, logo vem à cabeça a fotografia. Fotografia de autoexposição, esse tipo de coisa assim, né? Mas também o filtro quadrado é muito utilizado no cinema. Será que o filtro quadrado, sempre que eu falo em filtro quadrado me lembro a bola quadrada do Kiko. Será que o filtro ND quadrado da KF Concept serviria para a gente, videomakers, filmakers? Ou seria só para fotografia? Quer saber um pouquinho mais? Fica aqui comigo. Mas afinal, para que serve o filtro ND? Bom, o filtro ND, para quem não sabe, ele é o óculos escuros das nossas lentes, das nossas câmeras. E é para isso que ele serve, para controlar a entrada de luz. Um pouco diferente da fotografia, lógico que para fotografia serve para o mesmo princípio, para a mesma coisa, a gente utiliza mais para o vídeo, a gente utiliza muito mais para manter a relação ideal entre o frame rate e o shutter speed. A famosa regra dos 180 graus, lembrando que não existe só essa regra, existem várias outras regras dependendo da situação. Mas a mais comum que a gente utiliza com mais frequência é a regra dos 180 graus, que é o quê? Manter o shutter speed dentro do que a gente considera o ideal para ter desfoque de movimento e, dessa forma, ter uma imagem mais fluida, ao invés de ter aquela imagem toda truncada. Então, por exemplo, se eu estou filmando em 24 frames por segundo, o meu shutter speed tem que estar em 1 barra 48, 1 barra 50, o mais próximo possível disso, a gente dobra o valor do frame rate. O que acontece? Quando a gente está filmando em ambientes com muita luz, por exemplo, num dia de sol, numa externa, é quase impossível, a gente não consegue manter essa relação. E é engraçado porque, assim, o triângulo de exposição da câmera, eu sempre digo, digo para os meus alunos, inclusive, que é uma negociação. Tudo tem um preço, nada sai impune da configuração da câmera, a gente sempre vai ter que negociar com ela. A partir do momento que eu mexo no shutter, a partir do momento que eu mexo na abertura, isso vai ter um impacto na minha imagem. Eu estou disposto a pagar esse preço ou não? Isso vai interferir na qualidade do meu vídeo ou não? Isso vai interferir na estética que eu quero para o meu vídeo ou não? Então, triângulo de exposição sempre é uma negociação. E o filtro ND é o nosso aliado. Ele nos ajuda a chegar dentro da configuração ideal. Pois bem, dito o que é o filtro ND, vamos falar um pouquinho desse filtro ND quadrado da KIF Concept. Vocês já devem ter ouvido falar do filtro redondo, daquele filtro, muitas vezes variável, de valor variável ou fixo, do filtro ND, que a gente rosqueia na nossa lente. Deixa eu só voltar aqui. Aqui eu tenho uma lente para mostrar para vocês. A gente vai rosquear o filtro na frente da lente e ele vai fazer esse papel do óculos escuros, vai controlar a entrada de luz. Porém, o filtro ND quadrado, como é que eu vou rosquear o filtro quadrado na lente redonda? Pois bem, vamos mostrar para vocês. A KIF Concept tem um sistema que consiste no seguinte, ele tem vários adaptadores redondos. Quando você adquire o kit de filtros quadrados, esse kit de filtro quadrado da KIF Concept, vai receber vários anéis desses. A apresentação dos caras está fantástica. Até que um dia os caras estão entendendo a importância de ter ali uma embalagem legal, uma experiência bacana relacionada à embalagem, à forma de armazenamento dos nossos equipamentos, dos nossos acessórios. A KIF Concept caprichou demais nessa questão aí. Pois bem, a partir do momento que você sabe qual é o tamanho do filtro da tua lente, vai lá, vai pegar o adaptador e vai rosquear. Opa, está virado. Vai rosquear aqui na tua lente. E esse sisteminha é legal, que eles mandam vários adaptadores de vários tamanhos, porque tu pode adaptar para qualquer lente, para qualquer tamanho de lente. Tu não fica refém, né? E quando a gente compra o filtro ND, esse redondo, a gente fica meio refém do tamanho dele para o tamanho de filtro da lente. A não ser que tu compre vários anéis adaptadores. Aí vira aquela tripa de anel adaptador aqui, para tu compra um filtro grande e adapta. É legal, ok, funciona, eu também uso assim. Mas eu gostei muito desse sistema, porque eu escolho o tamanho do adaptador aqui para a minha lente, e aí ele vem junto aqui também, esse sisteminha aqui, aonde eu vou. Agora, depois de colocado o adaptador na lente, eu vou colocar aqui o sisteminha. E aí, a partir dele fixado aqui, eu posso colocar o meu filtro quadrado nele. Então, já tenho a armação aqui que vai me permitir colocar o filtro quadrado. A grande questão aqui também, que eu acho que é uma coisa bem bacana, esse adaptador da KF Concept para o filtro quadrado, ele te permite colocar mais de um filtro, no caso aqui, dois. Então, eu posso usar, além do filtro ND, mais algum outro filtro que seja do meu interesse, algum filtro de efeito, alguma coisa assim. E aqui está o nosso filtro quadrado, a bola quadrada do Kiko. Eu vou simplesmente colocar o filtro no trilho, tem um trilhozinho aqui e eu fixo o meu filtro ND. O que acontece, pessoal? Bom, esse filtro aqui, ele é um ND1000, quer dizer, ele é bem escuro, ótimo para essa situação de altíssima luz de externa. Colocado o filtro aqui, está perfeito, é só filmar. Eu vou rodar agora para vocês verem aqui com essa câmera, vou pedir ajuda da Camila, e aí vou mostrar para vocês, com e sem filtro, de que forma o filtro vai impactar aqui no trabalho de vocês. Ó, pessoal, esse é o problema então que a gente encontra filmando em externa, dia de sol. A imagem fica super exposta. Então vocês veem que a imagem aqui está longe de estar o ideal, está super estourada a imagem. E agora o que eu vou fazer é acrescentar o nosso filtro ND. E aí a gente tem já, com a ajuda do filtro ND, a imagem bem exposta, exposta da forma ideal. Uma coisa que vocês têm que ter em consideração é que esse filtro ND que a KIF Concept me mandou, é um ND 1000, ele é um ND muito denso, ele é bem escuro. Então, por exemplo, vamos tirar aqui do S-Log e vamos colocar PP Off aqui. Muita gente filma em standard, vamos deixar em PP Off. E aí no caso a gente acaba tirando o ISO do automático. Se eu deixar o ISO 100, que seria o ISO normal, dentro de uma situação de bastante luz, a imagem fica completamente escura, porque o filtro ND, ele é muito denso, ele é um ND 1000, ele é bem escuro. Aí eu teria que compensar aqui. A minha abertura está no máximo, o meu shutter speed está no máximo, até poderia baixar um pouco e usar a regra dos 360 graus. Mas mesmo assim não é o suficiente, então vamos voltar para a regra dos 180 graus. E vou ter que compensar com o ISO aqui. Então para quem filma standard, olha o quanto eu tenho que compensar o ISO aqui para conseguir chegar na minha exposição ideal. Eu tive que subir para 2000, de repente até subir um pouquinho mais, para 3200 para zerar o fotômetro. Então assim, o que acontece? Se tu tem uma câmera que não tem um desempenho de ISO tão bom quanto a Sony A7 III, no caso, que vai até 25.600 de ISO sem maiores problemas, sem granulação na imagem, por exemplo, tem muitas câmeras que para usar um ISO de 3200 já seria um problema. aí o ideal é escolher um filtro com uma densidade menor, não o de 1000. Mas lembrando que eu estou com uma lente f2.8 e quem utiliza uma lente mais clara, por exemplo, uma f1.8, uma lente f1.4, uma lente f1.2, aí o filtro ND tem que ser esse mais denso mesmo, para não ter problemas. No meu caso aqui, em uma f2.8, eu tive que acabar compensando, como ele é tão denso, eu tive que compensar no ISO aqui em 3200. Ele é um pouco menos prático do que o filtro ND variável, é lógico. O filtro ND variável, ele te permite, a partir de girar o anel do filtro, aumentar ou diminuir a densidade. O problema, o que é? É a qualidade. O filtro ND variável nunca vai te entregar melhor qualidade de imagem. A gente tem que pensar que a gente está colocando sempre algum elemento na frente da câmera. E isso, sem dúvida nenhuma, vai acabar interferindo na qualidade da imagem. Então, quanto melhor a qualidade do filtro, menos interferência ele vai causar na nossa imagem, seja em cor ou causando qualquer tipo de aberração. O filtro ND variável, ele tem duas lentes, dois vidros, que tu vai jogando com eles para escurecer ou clarear. Então, são dois elementos e tem aquele famoso problema do filtro ND variável, que é aquele X. Quando a gente está na maior densidade, ele causa um X na imagem ali e acaba estragando a imagem. O filtro quadrado, ele é limpinho. Ele é um filtro só que eu coloco aqui, ele interfere muito menos, transmite muito mais qualidade para as nossas imagens. Outra coisa importante, não precisa te preocupar, tipo, ah Marvel, mas eu quero fazer câmera na mão. Dá para fazer câmera na mão com ele? Aqui, ó, vocês veem que ele gira, mas ele gira em falso aqui, isso não interfere em nada, tá? E uma coisa importante de se dizer é o seguinte, ó, isso aqui, ele tem uma trava de borracha dentro, isso aqui não cai nem a pau, tá? Então, pode fazer câmera na mão sem problema nenhum. Eu vou dar a real para vocês, tá? Gostei muito da qualidade do filtro ND, uso direto para fazer essas imagens em externo, em dia de sol, tanto com câmera no tripé, quanto com câmera na mão. Até vou tirar aqui, ó. Para vocês verem, ó, aqui não tem problema nenhum de trabalhar com o filtro quadrado com a câmera na mão. Não vai cair no chão, não vai quebrar, nada disso. Ele não se solta, ele fica realmente bem preso ali no suportezinho dele, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Eu, particularmente, gostei bastante. Vou deixar o link para esse produto aqui na descrição do vídeo e um código de desconto aí que dá 10% de desconto na compra do filtro aí lá na loja da KF Concept, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa teu like, comenta aqui embaixo se tu já tinha utilizado ou se tu utiliza o filtro quadrado e não te esquece de te inscrever no canal. Falou? Tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho